Música Hoje eu vim conhecer o protocolo imunité de Kerastase E nós vamos conversar com a especialista da marca Vamos saber o passo a passo Vamos fazer o diagnóstico Para saber qual é o grau de ressecamento do meu cabelo E a proposta é fazer uma hidratação profunda e prolongada Vamos lá? Pura Então, a promotora de Kerastase, a educação de Kerastase Ela vai explicar para a gente como é que está esse novo tratamento Então, hoje a gente está aqui para conhecer o protocolo imunité Que é o lançamento de Kerastase E é um tratamento de educação profunda e duradoura E atua tendo o fórtice da fibra Então, o bacana desse lançamento é que você tem três rituais E a pôr e o diagnóstico do fim Então, a gente traz o ritual para o cabelo firme e ressecado Para o cabelo grosso e não ressecado Então, o cabelo severamente ressecado Então, de acordo com o tipo do B, o nível de ressecamento Você pode gozar dos tratamentos E fazer o muito novo de acordo com o seu diagnóstico profissionalizado Que é o diferencial de Kerastase Você vai ser o seu diagnóstico e saber como indicar os produtos corretos O protocolo imunité traz toda essa nutrição profunda para fibras De acordo com os três tratamentos presentes Nessa nova coleção de Nutritique Que é a linha mais famosa de Kerastase E hoje a Suzana vai estar aqui realizando o ritual para a Tayane Que agora vai fazer o diagnóstico profissionalizado Para a gente descobrir qual é o ritual ideal para a Suzana Boa tarde, eu sou a Tayane Sou educadora da Kerastase aqui do Rio E hoje a gente vai estar fazendo o diagnóstico Que atua no couro cabeludo Para a gente conhecer melhor o couro cabeludo E o fio da cliente Então, com o diagnóstico que é feito com essa câmera aqui A gente consegue ter uma amplitude da imagem Essa câmera aumenta de 700 vezes a visualização E consegue dar uma precisão maior no diagnóstico do fio Para a gente saber qual é a melhor linha, qual é o melhor produto para se usar no cabelo E hoje a gente vai estar fazendo esse protocolo imunité A gente vira aqui Vira Ah, sim? Desculpa Vai ser de ser meu pau A gente não troca tanto com a alucinada Agora eu vou começar aqui o diagnóstico do meu fio Para saber qual é o grau de ressecamento do meu cabelo Olha, tá vendo? A gente coloca aqui e aparece aqui E aparece também nessa tela Eu não posso nem reclamar A gente vai verão mais a vez Daqui a gente vai começar o tratamento Depois eu conto para vocês o resultado Bom, já estou aqui na bacia Já lavei o papel Já prepararam aqui Vamos dar um 3 peixinhos de gregas Já voltaram aqui Muitas peixinhas estão passando E essa da gente tem que ver esse encaminhamento É demais Vamos ver Vamos mais um monte para vocês Muitas peixinhas Tá bom? O da Kerastase é super bacana Porque ela vai conseguir ampliar a visualização do cabelo até 60 vezes Para a gente ter uma melhor pressão do resultado do cabelo Então a gente consegue ver o couro cabeloso Consegue ver o fio do cabelo E entender quais são as melhores linhas Melhores rituais para aquele tipo de cabelo E para a necessidade daquela cliente Isso aqui só para vocês verem Aqui é o meu sonho de consumo Tem essa linha toda no meu banheiro Ó, Kerastase Aqui no Care, Body and Soul Um luxo Nossa, imagina Todos esses prêmios maravilhosos Esses chanfus Sensacional Nós encerramos agora O programa de fevereiro Com assuntos E o tratamento da caracidade Que você pode repetir Não precisa falar nada Vai se olhar aqui no chato Em que um desconto Que é a coisa que você vai me tocar Então Beleza? Mais um Beijo Da semana que vem